Em Portugal, o Tribunal de Bragança condenou esta sexta-feira 10 anos e 3 meses de prisão por homicídio voluntário um dos sete arguídos acusados da morte do estudante cabo-verdeno Luís Giovanni, que frequentava o Politécnico de Bragança. O coletivo de juízes condenou ainda o mesmo arguído a pagar uma indemnização de 155 mil euros aos pais da vítima, 30 mil euros por despesas hospitalares, além de 2.200 euros a outro ofendido no processo. Giovanni, que era natural do fogo, estudava em Bragança, a norte de Portugal, foi agredido a 21 de dezembro de 2019. Ao ser agredido fisicamente por um grupo de jovens portugueses, a agressão levou à morte do jovem. O julgamento esteve a cinco meses parado.